Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui Experimentando a Vida. E hoje eu vou fazer uma resenha de algo que eu nunca fiz na vida mesmo. Tanto que eu já vi muita gente falar, já tentei testar, tipo, passando direto no cabelo, mas eu era muito criança, era meio doida, então não conta. Hoje eu vou testar a hidratação de babosa com maisena. Como todo mundo sabe, a babosa ela tem colágeno e ela serve para alinhar os fios. E a maisena é uma hidratação potente para o cabelo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora os produtos que eu vou utilizar. A seiva da babosa, ó, para vocês darem uma olhada, ela tem mesmo, ó, essa consistência. Ui, chega e escorrega. Ó, essa consistência, né, eu tirei a seiva de dentro da babosa e plantei aqui em casa. Adoro. E eu fiz um mindalzinho de maisena para não tacar o pó direto na babosa, gente, porque não fica bom. Aí você, ó, coloquei 100ml de água e duas colherzinhas rasas de maisena e fiz tipo um creminho, tá bom? E para auxiliar aqui, para ficar uma massa mais homogênea que dê para passar no cabelo e fique bom, eu vou utilizar o creme da Scala. É esse creme aqui, ó, 100% vegano, para fazer a misturinha, tá bom? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Nessa misturinha aqui, que a minha mãe não veja que eu peguei a colher dela, ela vai me matar. Eu vou colocar toda a seiva da babosa. Eita! É que é grudento mesmo, pessoal. E da máscara da Scala, eu vou colocar ó, essa máscara tem um cheirinho tão bom. Vou colocar só uma colherzinha, ó, uma colherzinha. Nossa, ficou igual a da da maisena. E Tá tudo aqui. Mexe, 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 mexe. E vamos mexendo, né? Para até ficar homogêneo. A da babosa, talvez vocês tenham que mexer bem direitinho, principalmente essa parte. Gente, ó, a consistência ficou assim. Ficou bem parecido, na verdade, com o creme mesmo. Ficou muito parecido com o creme de hidratação. O meu cabelo, eu já deixei ele lavado. Eu lavei ele com esse shampoo aqui, ó. Shampoo vegano, de queratina vegetal. Então, eu lavei ele duas vezes. E esse aqui, ele limpa bem o cabelo, sem ressecar. Que era o que eu tava precisando fazer. Deixar ele bem limpo, né? Ai, gente. Será que vai dar certo? Ó, tem umas partinhas implantadinhas que é a a babosa. Aí eu tenho que mexer melhor. Sempre eu derrubando. Sempre, né? E vamos lá. Lembrando mais uma vez que quando se trata de cremes pra hidratação e condicionador, não se passa na raiz. hein, meninas? Então, eu vou passar assim, ó, na mão. Porque, pra ser sincera, é o jeito que eu gosto de passar. Ó, e já aproveita e já mexe mais um pouco o creme. Vamos lá. Eu vou passar e já vou fazendo um movimento. aí, é bom ir fazendo sempre. Ó, tá vendo, meninas? Essa babosa aqui, ó, ela não ficou totalmente mexida. Então, eu vou amacetar dentro, ó. Que daí ela vira e vou botar ela aqui de novo e mexer. Porque tem que ficar bem homogêneo. Não pode ficar essas partes assim. Eu acho que dava até pra bater no liquidificador. Nossa. E agora, pega mais um pouco do cabelo. Ó, no tato, já dá pra perceber o quanto tá ficando macio. Eu gostei. Tô gostando. Vamos ver o resultado, né, gente? que é o resultado que importa. Eu peguei bastante. Eu vou dividir o cabelo assim. E é bom sempre ir massageando pro produto ir entrando no cabelo. É lindo. Ó. 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 Agora vamos ao outro lado. Ó. Tá vendo essa parte aqui do meu cabelo? É uma parte que tá bem danificada. Porque como vocês sabem, eu tinha o cabelo azul, né? Meia doida. Meu cabelo era ruivo, eu fui pro azul e do azul eu voltei pro ruivo. uma franjinha. Olha. Tô gostando dessa consistência. Tô gostando do person. Um. Hê. Uma. Tô gostando Prontinho, meninas. Ó, da misturinha que eu fiz, sobrou, tá vendo? Então, eu não aconselho a guardar por muito tempo, na verdade. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa misturinha que sobrou e vou fazer no cabelo da minha mãe. Não vou desperdiçar, não vamos desperdiçar. Eu vou aguardar em torno de 15 minutos a meia hora e vou lavar o cabelo e volto com ele aqui pra vocês pra mostrar o resultado. Tomara que dê tudo certo. Gente, voltei e olhem esse resultado. Eu tô muito chocada. Olha isso. Olha a leveza desse cabelo, produção. Como vocês sabem, eu não sou adepta à chapinha, né? Então, eu escovei o cabelo. Eu usei essa escova aqui, ó. Que é a que eu já usei nos outros vídeos. E com o secador bem potente. E fui secando, secando, secando. Gente, ficou muito bom o meu cabelo. Eu tô, tipo, olha essa maciez, esse brilho. É sério. Eu acho que eu nunca passei um produto natural no meu cabelo que desse tanto resultado. Eu tô muito, muito feliz. E... Vou fazer mais vezes. Sério. Eu vou fazer muito mais vezes. Tipo, muito, muito mais vezes. Então, tá super recomendado pra vocês essa receitinha aqui no Experimentando a Vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, esse resultado! Vou aproveitar que eu tô linda desse jeito. E vou pôr uma máscara. Já até escrevi aqui, minha mascarazinha. E vou no mercado, né? Que é o rolê que tá tendo de quarentena. Já deixa o like, compartilha e se inscreve aí no canal. Beijinho da Mika e até o próximo vídeo. Tchau.